Família Real Portuguesa visitou a exposição no Palácio Nacional da Ajuda. Confira essa história. O chefe da Casa Real Portuguesa, Dom Duarte Pio de Bragança, visitou a exposição temporária Dona Maria II de Princesa Brasileira, a Rainha de Portugal, acompanhado de sua mulher, Dona Isabel. Dos filhos e dos primos. A visita guiada à exposição, patente na Galeria de Pintura, Rei Dom Luís I do Palácio da Ajuda, foi conduzida pelo doutor José Alberto Ribeiro, diretor do monumento, que explicou aos duques de Bragança e seus filhos, Dom Afonso, Príncipe da Beira, e Dona Maria Francisca, duquesa de Coimbra, a história das peças expostas que incluem a coroa real, o cetro e o trono, mandados fazer para a coroação da Rainha Dona Maria II. Segunda, confira as fotos! Amém. 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 Amém.